O Homem dos Milagres 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 Amém. Amém. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora que Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido e separado pra vencer e reinar com ele. Deus vai na frente garantindo uma vitória para os filhos seus. Quebrando as correntes, sujeitando os inimigos porque ele é Deus. Vai sair a guarda rocha, com este Deus não há quem possa, não há como o nosso Deus. Lá no Egito, trouxe as tragas e humilhou. O tal de Faraó exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte vira vida, pra tudo tem uma saída. Não há Deus como esse Deus. Ele é Deus. Ele é Deus verdadeiro, Ele te amou primeiro, te levanta desse chão. Hermansão. Elohim. Elohim El Shaddai Adonai! Adore o nome dele. Faz a morte vira vida, pra tudo tem uma saída. Fazer-te um campeão Bem distante eu te vi, parado à beira do caminho Cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho Coração batendo, angustiado em seu peito Você vive maus momentos É todo dia a mesma coisa e você se cansou De tanto sofrimento Mas eu declaro que chegou a hora Que Deus vai tirar você desse vento Se a cura do inimigo contra ti se levantar Ele ordena anjos poderosos para te guardar Foi ungido, foi remido e separado pra vencer E reinar com ele Deus vai na frente Garantindo a vitória para os filhos seus Quebrando as correntes Sujeitando os inimigos porque ele é Deus Vai sair a guarda rocha Com este Deus não há quem possa Não há como o nosso Deus Lá no Egito Trouxe as tragas e humilhou O tal de Faraó Exaltou a Israel E fez saber que aquele povo não estava só Mas a morte vira vida Já tudo tem uma saída Não há Deus como esse Deus Elohim El Shaddai Adonai Adore o nome dele Ele é Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta desse chão Elohim El Shaddai Adonai Adore o nome dele Faz a morte vir a vida Já tudo tem uma saída Faz em ti um campeão Fazer-te um campeão Fazer-te um campeão Amém. Se na frente está o mar vermelho e atrás vem faraó, se apresenta o desespero, Deus não vai deixá-lo só. Vai rasgar o mar ao meio pra você passar, Ele é o único Deus verdadeiro e vai te ajudar. Deus despedaça, lança e quebra o arco do inimigo, Seu povo atravessa o mar, em terra seca sem correr perigo. Abre a porta fechada e entrega os seus, os tesouros escondidos, Deus vai, Deus vai. Abre os ventos mensageiros e de seus ministros, fogo abraçador, A nuvem de dia, colo na noite, guia seu povo por onde passar. Abate o sofrimento, levanta o caído, Ele é poderoso, nunca vai mudar. Se você é excelente, Deus está na frente, venha-se a terra, a vitória virá. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Senhor, Jeová. Deus despedaça, lança e quebra o arco do inimigo, Seu povo atravessa o mar, em terra seca sem correr perigo. Abre a porta fechada e entrega os seus, os tesouros escondidos, Deus vai, Deus vai. Abre os ventos mensageiros e de seus ministros, fogo abraçador, A nuvem de dia, colo na noite, guia seu povo por onde passar. Abate o sofrimento, levanta o caído, Ele é poderoso, nunca vai mudar. Se você é excelente, Deus está na frente, tenha certeza, a vitória virá. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Senhor, Jeová. Ele é o Senhor, nunca vai mudar. Ele é o Senhor Jeová Ele é o Senhor Nunca vai mudar Ele é o Senhor Mestre A morte chegou E o meu filho levou Não sei o que fazer Mestre A notícia falou Coração se calou Então só eu fiquei E a multidão Consolava Aquela pobre mulher Mas por ali passava O homem de Nazaré Deteve aquela multidão E o povo Estremeceu Jesus estendeu Sua mão E o morto Reviveu Pra glória de Deus A multidão Abalou 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 A multidão Abalou 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 Quando ele Quando ele chega O lugar E estremece Quando ele Manda Até morto Obedece Quando ele Fala Qualquer um Se cala Pra lhe escutar Quando ele Fala Abalou 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 Está na igreja Venceu A peleja É leão De dudar Vou erguer A bandeira Da vitória E cantar Vou erguer A bandeira Da vitória E cantar O fogo pega No pavio Que fomega Quanto mais O fogo pega Mas tem fogo Pra pegar O fogo pega No pavio Que fomega Quanto mais o fogo pega, mais tem fogo pra pegar Vou erguer a bandeira pra vitória e cantar O fogo pega no pavio que fomega Quanto mais o fogo pega, mais tem fogo pra pegar Quanto mais o fogo pega, mais tem fogo pra pegar Quando ele chega o lugar estremece, quando ele manda ser morto obedece Quando ele fala qualquer um se cala pra lhe escutar Quando ele fala, falou tá falado, ama o pecado mas é testa o pecado Está na igreja, venceu a peleja, é leão de Judá Vou erguer a bandeira da vitória e cantar Vou erguer a bandeira da vitória e cantar O fogo pega no pavio que fomega, quanto mais o fogo pega mais tem fogo pra pegar O fogo pega no pavio que fomega, quanto mais o fogo pega mais tem fogo pra pegar Vou erguer a bandeira da vitória e cantar Boa é que é a bandeira da vitória e cantar O fogo pega no pavio que fomega Quanto mais o fogo pega, mas tem fogo pra pegar O fogo pega no pavio que fomega Quanto mais o fogo pega, mas tem fogo pra pegar Quando o coração batia no peito Você diz que agora vai mudar Mas depois que passa a emoção Tudo fica no mesmo lugar Os seus pensamentos são levados Me arremessados pelo ar E os sentimentos vão sangrando Noite e dia sem parar São os devaneios dessa vida Que te levam pra lá e pra cá Assim você é um rio perdido Procurando pelo mar A esperança voltou outra vez A tristeza então sorriu As correntes caíram ao chão Uma porta de amor se abriu Vem, chega de sofrer Pare de chorar Dê uma chance ao teu coração E tudo vai mudar É só acreditar Seus olhos irão ver brilhar a luz Se esconda nos braços de Jesus Se esconda nos braços de Jesus Se esconda nos braços de Jesus São os devaneios dessa vida Que te levam pra lá e pra cá Assim você é um rio perdido Procurando pelo mar A esperança voltou outra vez A tristeza então sorriu As correntes caíram ao chão Uma porta de amor se abriu Vem, chega de sofrer Pare de chorar Pare de chorar Dê uma chance ao teu coração E tudo vai mudar É só acreditar Seus olhos irão ver brilhar a luz Vem, chega de sofrer Pare de chorar Dê uma chance ao teu coração E tudo vai mudar É só acreditar Seus olhos irão ver brilhar a luz Se esconda nos braços de Jesus Se esconda nos braços de Jesus Quando o coração bate no peito É só acreditar Já se esconda nos braços de Jesus Só Deus é quem vai te levantar, te dar poder e forças pra caminhar. Ele abriu o caminho nas águas do mar vermelho e mandou o povo de Israel atravessar. Segue em frente, não pense em desanimar, Deus é contigo, pare agora de chorar. No imenso mar dessa vida, Deus vai na frente e a vitória vai te dar. Deus abre porta onde não há saída, onde a morte chega e ele dá a vida. Oh irmão, não tema as lutas, Deus tem vitória pra sua vida. Se o mar é grande pra você passar, e as águas querem te afogar. Deus vai na frente e faz tudo acalmar, só ele tem poder pra te ajudar. Passa como o povo de Israel, que o mar vermelho e seco atravessou. E cantou o hino da vitória em nome do Senhor. A vitória pra você está do lado de lá, Jesus Cristo com seus anjos vai te ajudar. Pra você começar o grão de mal da vida. Crispa é a saída Crispa é a saída Segue em frente, não pense em desanimar, Deus é contigo, pare agora de chorar. Crispa é a saída No imenso mar dessa vida, Deus vai na frente e a vitória vai te dar. Deus abre porta onde não há saída, onde a morte chega e ele dá a vida. Crispa é a saída Oh irmão, não tema as lutas, Deus tem vitória pra sua vida. Se o mar é grande pra você passar, e as águas querem te afogar. Deus vai na frente e faz tudo acalmar, só ele tem poder pra te ajudar. Faça como o povo de Israel, que o mar merece o atrapalhado sou. E cantou o hino da vitória em nome do Senhor. A vitória pra você está do lado de lá, Jesus Cristo com seus anjos vai te ajudar. Pra você começar o grão de mal da vida. Se as lutas do caminho vem atrapalhar, se tem pedras de espinho Jesus vai te dar. Então Deus vai te mostrar o outro lado da vida. Se o mar é grande pra você passar, e as águas querem te afogar. Deus vai na frente e faz tudo acalmar, só ele tem poder pra te ajudar. Faça como o povo de Israel, que o mar vermelho em seco atravessou. E cantou o hino da vitória em nome do Senhor. E cantou o hino da vitória em nome do Senhor. E cantou o hino da vitória em nome do Senhor. E cantou o hino da vitória em nome do Senhor. General de guerra está neste lugar. General de guerra está neste lugar. Aleluia! Aleluia! É adorado o mais esperado entre as nações. Onde ele chega, sempre palpitam os corações. O Emmanuel, o Alfa e o Ômega. É o princípio e o fim. Rei de Israel, justo e fiel, raiz de David. Quando o Po Special. General de guerra. Ótimo texto. O Senhor é um dos nascos pezinhos da vitória em nome do Senhor진 João. Ninguém se contém, cheio de glória, não tem pra ninguém, o grande eu sou, maior majestade, leão de Judá. Quando ele fala, o inferno se apala, o mal não resiste, vai ter que sair, eu desconheço do Deus como um oeste, eu nunca vi. Levantai as mãos pro céu e vem dizer, ao Cordeiro que venceu pra nos salvar, está vestido de glória, honra e poder. E saiu vitorioso pra vencer. General de guerra está neste lugar. General de guerra está neste lugar. General de guerra está neste lugar. Aleluia! Aleluia! Levantai as mãos pro céu e vem dizer, ao Cordeiro que venceu pra nos salvar. Está vestido de glória, honra e poder. E saiu vitorioso pra vencer. E saiu vitorioso pra vencer. Aleluia! 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 Existe um tipo de crente na igreja Que não gosta de dizimar Ele não prospera, só vive a reclamar É o migrador, é o cortador, devorador Que em teus bens está Meu irmão, preste atenção, saia dessa maldição Comece o dízimo pagar Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante em sua vida Dentro do teu lar, nada vai faltar Se teu dízimo pagar Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante em sua vida Dentro do teu lar, nada vai faltar Se teu dízimo pagar Meu irmão, faça experiência Comece o dízimo pagar Você vai ver que na sua casa As coisas vão melhorar As janelas do céu vão se abrir E as bênçãos vão chegar O azeite não vai faltar A farinha vai multiplicar A farinha vai multiplicar E este demônio vai fugir Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante em sua vida Dentro do teu lar, nada vai faltar Se teu dízimo pagar Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante em sua vida Dentro do teu lar, nada vai faltar Se teu dízimo pagar Se teu dízimo pagar Muito em breve vai sair uma notícia De um povo que desapareceu Era um povo muito humilde Que aqui muito sofreu Aquele povo era o povo de Deus Onde está aquele povo barulhento Onde está que não se vê nenhum irmão Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi embora pra acião Onde está a juventude desta igreja E as irmãs do circo de oração Que a Deus tanto clamavam E as crianças que cantavam Elas também foram morar em acião Onde está aquele povo barulhento Onde está que não se vê nenhum irmão Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi embora pra acião Depois deste grande acontecimento Muitos crentes desviados Muitos crentes desviados vão voltar Procurando os irmãos Para a reconciliação Mas infelizmente não vão encontrar Onde está aquele povo barulhento Onde está que não se vê nenhum irmão Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi embora pra acião Aquele povo foi embora pra acião Aquele povo foi embora Nas ruas de Jerusalém Caminhava meu Salvador Carregando uma cruz pesada Sentindo grande dor E toda multidão gritava Crucifiquem este malfeitor Não sabiam que estavam matando O seu Criador E caiu meu mestre com uma pesada cruz E o som do chicote do carrasco Se ouvia E seguiu Jesus E seguiu Jesus Para o monte onde iria morrer por mim E a coroa de espio Sua fronte feria E o sangue precioso escorria Em sua face de luz Carregava em seus ombros O peso dos pecados meus E foi Jesus Morrer por mim Morrer por mim Então ergue-se a cruz Jesus Nela o meu Salvador Uma brisa soprou Trazendo a dor E a solidão do mundo E Jesus E a esperança Morreu a esperança A luz do céu A luz do céu apagou A terra tremeu Jesus Cristo Jesus Cristo morreu Jesus Cristo morreu E agora a luz do mundo Não brilha mais A esperança A esperança A esperança De salvação Morreu na cruz E a dor Da solidão Aperta a alma Mas o seu grande amor Por mim O fez voltar Jesus Jesus ressuscitou Coberto de glória Garantindo pra sempre Sempre A minha vitória Jesus ressuscitou Coberto de glória Garantindo pra sempre Sempre A minha vitória Cristo vive Ressuscitou Cristo vive Ele é o Senhor Cristo vive Ele é o Senhor Ele vive Ele vive Ressuscitou Cristo vive Ressuscitou Cristo vive Amém. 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 Azeia volta por cima, a noite amanheceu, Deus protegeu minha vida, e nada me aconteceu, eu alcancei a vitória, e vi brilhar a luz, eu já não ando em perigo, eu sei quem eu sigo, é o Senhor Jesus. Amém. Amém. Azeia volta por cima, a noite amanheceu, Deus protegeu minha vida, e nada me aconteceu, eu alcancei a vitória, e vi brilhar a luz, eu já não ando em perigo, eu sei quem eu sigo, é o Senhor Jesus. Amém. Azeia volta por cima, a noite amanheceu, Deus protegeu minha vida, e nada me aconteceu, eu alcancei a vitória, e vi brilhar a luz, eu já não ando em perigo, eu sei quem eu sigo, é o Senhor Jesus. Eu já não ando em perigo, eu já não ando em perigo, eu sei quem eu sigo, é o Senhor Jesus. Amém. 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 Mas não é assim que você, amigo, vai achar a solução Se entregando ao desespero e à solidão Eu já passei por isso, hoje sou vencedor Cada lágrima que rola, com certeza é uma vitória Jesus vê seu sofrimento, vai mudar a tua história A tua vida vai mudar Essa tristeza parece que não tem fim Essa dor aumenta cada dia em ti Essa solidão só quer te machucar Só quer te fazer chorar Esse sentimento te faz tanto mal Sua vida parece um pentaval Cada dia aumenta a dor no coração Jesus pra ti tem solução Você chorou Posso ver, amigo, no seu rosto Marcas da dor Se entregou ao desespero e à solidão Vivendo por viver Sua vida é só sofrer Mas não é assim que você, amigo, vai achar a solução Se entregando ao desespero e à solidão Eu já passei por isso, hoje sou vencedor Cada lágrima que rola, com certeza é uma vitória Jesus vê seu sofrimento Vai mudar a tua história A tua vida vai mudar Essa tristeza parece que não tem fim Essa dor aumenta cada dia em ti Essa solidão só quer te machucar Só quer te fazer chorar Esse sentimento te faz tanto mal Sua vida parece um pentaval Cada dia aumenta a dor no coração Jesus pra ti tem solução Essa tristeza parece que não tem fim Essa dor aumenta cada dia em ti Essa solidão só quer te machucar Só quer te fazer chorar Esse sentimento te faz tanto mal Sua vida parece um pentaval Cada dia aumenta a dor no coração Jesus pra ti tem solução 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto